E aí, pessoal, tudo bem? Olha, no vídeo de hoje você vai ter uma lição muito especial onde você vai aprender mais de 30 frases para você usar inglês no seu dia a dia. Mas antes disso, deixe seu like aí e quero te também convidar. Dia 27 agora vai ter uma aula, uma super live, super importante, ao vivo e gratuito comigo. O link está na descrição para você se inscrever e você vai aprender os quatro pilares essenciais para você aprender inglês mesmo que você esteja partindo do zero. Então, vamos direto para a aula. Uma frase que você pode usar é o seguinte. Ou seja, ela fez de propósito. Se você modificar para ele, ele fez de propósito. Ou alguém te pergunta assim, como você está hoje? E você pode responder, num dia não bom, você fala Num jogo, você pode falar Eu sou o próximo Ou você pergunta Então, pega o seu caderninho aí para você anotar todas essas expressões para não ficar voando aí pela sua mente, tá? Em seguida Ou seja, desculpem-me, mas esse acento está ocupado. Your shirt is inside out. Your shirt is inside out. Ou seja, a sua camiseta está do lado do avesso. Se for no caso de uma blusa, a sua blusa está do avesso. Your blouse is inside out. Uma outra possibilidade Vamos supor que não esteja do avesso, mas esteja ao contrário. Você pode falar Your blouse is backwards. Turn on the water. Turn on the water. Ligue a água. O contrário Turn off the water. Desligue a água. Turn on the stove. Ligue o fogão. Turn off the stove. Desligue o fogão. Uma pergunta. Esse tipo de pergunta, pessoal, é fundamental. Anota aí que é o did you. Did you é a fórmula para você perguntar no passado. Então você pode perguntar nesse caso. Did you turn off? Did you turn the stove off? Did you turn the stove off? E eu quero deixar um desafio aí para você de colocar nos comentários outras possibilidades utilizando did you. Então coloque aí perguntas no passado, tá? Vamos lá. Excuse me. You dropped your keys. Excuse me. You dropped your keys. Ou seja, desculpe-me. Você derrubou a sua chave. Você deixou cair sua chave. Excuse me. You dropped your wallet. Com licença, você deixou cair sua carteira. Agora a palavra de mãe. Fala. Don't forget your coat. Don't forget your coat. Ou seja, não esqueça o seu casaco. Don't forget your wallet. Não esqueça a sua carteira. Don't forget your keys. Não esqueça as suas chaves. Don't forget... Ou então aí no passado. Olha que interessante. Aí você fala assim, you forgot your coat. Você esqueceu seu casaco. E olha como dá direitinho, palavra por palavra. You, você, forgot, esqueceu, your, seu, coat. Casaco. Você esqueceu seu casaco. You forgot your wallet. Você esqueceu a sua carteira. You forgot your keys. Você esqueceu suas chaves. Você pode perguntar assim, can you watch my spot? Você pode olhar o meu lugar. Vamos supor que você está em uma fila, em algum jogo, alguma coisa assim. E você tem que sair rapidamente. E você pergunta, can you watch my spot? Agora uma expressão muito útil, que é quando você sente saudades de casa. Então você pode falar assim, I'm homesick. Eu estou com saudades de casa. Você pergunta, are you homesick? Você está com saudades de casa? No caso de ela, she's homesick. Ela está com saudades de casa. E he's homesick. Ele está com saudades de casa. Você pode falar, your shoe is untied. Vamos supor que o seu amigo está caminhando na rua e o sapato dele está desamarrado. Seu sapato está desamarrado. Your shoe is untied. Isso acontece direto comigo. Your zipper is down. O seu zíper está caído. Está para baixo. Your zipper is down. Aqui uma advertência. I won't take no for an answer. Eu não vou levar não como resposta. I won't take no for an answer. Aqui, esse é um verbo, pessoal. Anota aí para você lembrar bem claramente que é o verbo to owe, que é dever. Então eu posso falar assim, I owe you money. Ou seja, eu lhe devo dinheiro. I owe you money. Eu devo você dinheiro. I owe you money. Ou você pode conjugar de outra forma e falar, por exemplo, you owe me fifty dollars. You owe me fifty dollars. Ou seja, você me deve cinquenta dólares. Com fome, você pode falar, my stomach is growling. My stomach is growling. Ou seja, o meu estômago está fazendo barulho. Se você andou muito, você pode falar, my feet are killing me. My feet are killing me. Meus pés estão me matando. Uma expressão muito útil. I need to take a leak. Eu preciso fazer xixi. I need to take a leak. Eu preciso fazer xixi. I need to do a number two. Assim como no português. Eu preciso fazer o número dois. I need to take a number two. Você vai falar assim com um amigo, por exemplo, você pode falar, you have something on your shirt. Você tem alguma coisa na sua camisa. You have something on your blouse. Você tem alguma coisa na sua blusa. Um dia que o seu cabelo não está aquela maravilha toda, você pode falar, I'm having a bad hair day. I'm having a bad hair day. Ou seja, você está tendo um dia ruim de cabelo. Sabe aquele dia que você tenta ajeitar o seu cabelo para um lado, para o outro, não consegue ficar legal? Você pode falar, I'm having a bad hair day. Se tiver mais difícil ainda a situação, você pode falar, I'm about to have a nervous breakdown. Eu estou quase perdendo a cabeça. I'm about to have a nervous breakdown. Você fala para alguém, you have something in your nose. Você tem alguma coisa no seu nariz. You have a booger in your nose. Ou seja, você tem uma meleca no seu nariz. E você, qual dessas frases que você gostou mais? Deixe nos comentários, junto com o seu like. E também se inscreva que eu quero te ver dia 27 agora, às 19 horas e 45 minutos, para uma super live. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek. E até a próxima.